E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Porto. Hoje a gente vai abrir os baús junto com o meu pai no cachorro ali. Sai um monte de baús. Primeiro vamos comprar aquele baú, antes que vire meia noite a gente não consegue comprar. Tá lá no mercadinho. Olha o baú épico. 10 mil pila. Vamos ver o que a gente vai pegar. Vamos ver se é uma coisa que preste. Carrinho de canhão que a gente não tinha. Beleza. A bruxa. Beleza. Veneno. Mais uma. Balão. Esqueleto. Tá bom. São quatro cartas épica que a gente... Umas a gente não tinha, outras a gente tinha. Olha, essa daqui do meu pai. Isso aí. Vamos abrir o de pratinho ele primeiro. Tá bom. 77 de ouro. Muito bem. Uma arete de batalha. Muito bem. 11 goblins. Isso aí. Aí tu escolhe. Tem grátis lá em cima pra abrir as missões se tu quer. É. Abre os grátis. Coletar. Muito devagarinho. 86 de ouro. Uma loquilha. Uma, tá bom. 11 de gigante real. Tudo bem. Agora escolhe. Vamos lá. Tem dois de ouro. Tem o do desafio dos finais da crowd champion. Se ganhar oito em vinte, tá bom. Deu quase metade. 380 de ouro. Não mexe no céu. Três arqueiras. Sete hordas de servos. Vinte e quatro teslas. Teslas. E... Quatro mosqueteiras. Sai. Agora traçar. Esse desafio já inspirou. Vamos lá. Agora tem o de ouro. Música 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 2 de ouro e um gigante ainda para abrir, da coroa ainda falta coroas, vamos ver se a gente consegue algumas coroinhas agora. 240 de ouro, 5 bárbaros de elite, 12 barril de esqueleto, 18 flechas e 3 mega servos. Tu acha que é um baú de ouro? Sim, 200. 247 de ouro, 2 morteiros, 15 bárbaros de elite, 17 hordas de servos, 4 orites de batalha. Agora o gigante, vamos ver o baúzão gigantão. Tem hora que vem a lendária, 800 de ouro, 71 espírito de gelo, 1 executor, 141 de morcegos e 53 torres de bombas. Muito bem, quer jogar uma partida em dupla? Bota o teu deckzinho que tu gosta de jogar. Esse aqui é o meu, esse aqui é o meu primeiro, esse aqui é o meu segundo e eu estou usando esse deck aqui também. Você não tem nenhum bicho? É, eu uso alguma coisa, mas eu vou com o meu principal. Isso aí, bota uma batalha em dupla e vamos tentar, vou tentar arrumar sete coroas, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar a internet também, estamos procurando ajuda dos nossos parceirinhos. Tu botou do clã ou botou batalha rápida? agora vai. Rápida. Isso aí. Nossa, o conexão que está bem lentinho. Isso aí é a gente, e o Bills? O Bills? O Lord Bills, olha, já começou, olha. Arturo, agora vai buscar umas coroinhas pra gente. Tem um corredor do outro lado. Ai, o gelinho congelou. Literalmente. Nossa, eles são muito rápidos. Senão os bichos todos levam uso. Calma, calma. Deixa carregar o teu elixir. Dá tempo de ganhar. É só o nosso parceirinho também dar uma força. Só o mago de giro. Ai, nosso parceirinho saiu da partida. Nós estamos ralando. Que merda, hein? Ah, não. Por que aconteceu aí? Filho. Ah, perdi já. É, dois contra um daí é covardia. Nós vamos perder, paciência. Não tem o que fazer. Um contra um já é difícil. Dois contra um, então é impossível. Deixa aí. Eu estou coletando elixir pra matar a gente. Ah, Bills, que sacanagem que tu fez com a gente, hein? A gente sozinho contra o Nunu e o Astronix. Pum. Ah, já era. Agora deixa. Agora tu vai jogar mais uma partidinha agora, ver se descola uma... Uma coroa aí. O Bills fez sacanagem com a gente, né? A gente não teve amigo dessa vez. 3 a 0 pra eles, vamos lá. Eu só dei um de dano. Vai mais uma, vai mais uma, depois eu vou a minha. E tu vai duas também. Tá, pode ser. Enquanto a internet deixar. É. É tu e o El Super Z. Nossa, eles mandaram até aqui rápido. Calma, calma, calma. Não desperdiçam muito elixir em cima dele. Eu sabia que ele ia falar. Tu tá falando no meu ouvido. Hum, desculpa. Calma, conta. Segura teu elixir. Olha, tu metas no galético. Olha o dele também, a delas vão. Bom. Ele já mandou o corredor e o tronco achando que ia vir uma tropa, né? Dizendo que foi mais malandro que o pessoal desbotava aquela torre infernal dos infernos, literalmente. Deixa carregar. Que infernal mesmo? É. Calma, calma, deixa carregar. Vamos ver se teu amigo vai fazer algum lance também. Tem um baú na mão e tem um bárbaro no geliche, né? Largo os bárbaros ali pra defender essa torre. E é assim que... Eu tinha que ter legado aí no esperto, né? Esses são fortes. Largo os goblins atrás, isso. Daí os lanceiros que consegue fazer alguma jogadinha, pelo menos. Zapei aquele mago de gelo, né? Eu preciso que o meu mago elétrico, ele carregue. Isso. Tá difícil a gente arrumar essas torres. Ok. Jogou uma coisa? É, o super não tá fazendo nada? É só que falta não ter saído depois. Ah, né? Ele tá mal de parceria, né? Sim, eu acho que o super vazou também. Tá vendo, apareceu uma mensagem? Não, acho que ele só parou de jogar. Ah, nós estamos mal de parceria hoje, né? Já era. Os dois fugiram. Mas não vem porque é cagão. Vamos tentar jogar uma partidinha em duplo. Vamos ver se eu arrumo uma dupla, né? Olha, bugou. Bugou. Como é que é o nome desse aqui? Corredor. Corredor bugou. Ah, não. Na minha vez que é a internet. Ah. Então tá, pessoal. Não deu pra jogar minha partida. O Arthur jogou duas. Infelizmente a gente não conseguiu nenhuma torre. Mas vocês querem mais vídeos de Atlético Royale que o pessoal tem que fazer? Deixa seu like se inscreve no canal. Isso aí, muito importante. E quando jogarem partida em duplo, por favor, não abandonem seus parceiros que nem fizeram com a gente duas vezes. Não. Né? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.